Paulo Guedes, uau, que legal, gente, dupla perfeita, lindos, lindos, poxa, que honra ver o Paulo Guedes. Bom dia, presidente. Ah, boa máscara. Bom dia, viemos de Santo André, Espírito Santo aqui também, Linhão, Santa Catarina, Santa Catarina. Um abraço para o Major Magalhães, da Timor, Maranhão. Brasília. 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 Turminha de Brasília. Virou ponto turístico. Virou, sim. E o senhor já foi em Sobradinho? Já, muito tempo atrás. Ah, agora é tomar um café lá em casa. Foi em Serlândia, Taguatinga. Não, Sobradinho. Sobradinho, o senhor não viu o senhor aí ainda. Lucro do Anderante, o senhor também não foi. Tem um cafézinho lá com leite condensado, senhor. É com leite condensado. Leite condensado. Aí ele já começa, esse aí é suborno. Eu tenho dois milhões de lá, tem condensado escondido aqui. Eu ia trazer um de presente. Leite condensado. Tá levando o presidente pra tomar leite condensado. Quando que vem o senhor, olha aqui, presidente. Quando que vem, vem de novo ver o senhor. Menino aqui, ó. Valeu, valeu, valeu. E a foto? E a foto aqui do senhor? O senhor tá com um sorrisão assim, tem boas notícias? Tem, tem. Levantei cinco horas pra vir ver o senhor. Não é fácil administrar um país desse tamanho. Ainda veio essa pandemia, atrapalhou muito, né? Levou muita gente a óbito. E a gente tem que, infelizmente, tem que conviver com o vírus. Infelizmente. Não vai embora mais não. Infelizmente. E a medida não é ficar em casa o tempo todo. Isso destrói empregos, leva a gente da depressão, tá? Aumenta o suicídio. Imagina como é que tá essa garotada nossa, né? São netos meus agora, filhos de vocês mais jovens ainda. Praticamente dois anos sem escola. É isso. Não tá fácil. Lá na frente é um problema. Ontem eu tava na Bahia. Sempre converso com o povo aí. Eu tô aqui pro João Nacional fazendo a festa comigo, né? Não chame a Globo de lixo, por favor. Porque lixo é reciclável. A gente sabe. De criança. De criança. Até pela forma de se vestir. A gente vê que o futuro deles não vai ser fácil. A educação há muito tempo não foi boa no Brasil. No nosso tempo era boa. Escola pública era uma coisa excepcional. Não tô culpando os professores não, chato. Bem claro isso aí. Mas era diferente. Naquela época existia disciplina, hierarquia. Eu estudei escola pública a vida inteira. Eu idem. Nunca fui particular. É diferente. Hoje em dia a escola pública perdeu muito com a doutrinação. Com o tal de Paulo Freire. A gente sabe. O tal de Paulo Freire perdeu muito a educação no Brasil. E não é fácil recuperar e redirecionar a educação no Brasil. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Presidente, é isso aí. Eu sou professora. Eu sei do que o senhor tá falando. Experiência própria. Eu sei do que o senhor tá falando. Passou a garoto ter direitos. Direitos. Só direitos. Não tem dever mais. Até vai tomar o telefone do celular de um garoto sala de aula. Vai ter problema com a justiça. Já tive cada experiência que não foi fácil, não. Porque não tem educação em casa. Deixaram pra escola. É uma geração que perde. Algumas querem que ele te resolva imediatamente. Não dá pra resolver. Não dá. Fazemos o possível. Você não vê mais aquela doutrinação de... Aquela sexualização escola já praticamente zerou com o nosso governo. Ninguém quer o filho dele com a idade 6, 7 anos de idade e envolvido com sexo. Ninguém quer sair. Claro. Agora, a esquerdalha que tava aí... Quem foi um dos últimos ministros da educação que ficou 12 anos lá dentro. O tal do Haddad. As barbaridades que ele deixou de herança pra nós. Tem uma cena aqui dantesca. Num evento, tá o Lula, acho que a Dilma, o Haddad atrás, Celso Amorim e dois homens se beijando, mas de língua parecia aqueles casais apaixonados do Titanic. Uma coisa inacreditável. A arte. Cada um vai fazer amor, ser feliz, como bem entender. Agora, aquela cena, um presidente da república sorrindo, na verdade deboche, como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Repito, cada um vai ser feliz, como bem entender, entre quatro paredes, na sua intimidade. Aí sim. Agora, publicamente, nenhum casal hétero pega bem e faz isso aí. A gente não vai, a gente não faz isso. Exatamente. Porque quando a gente foi casado, é casado, eu sou casado, jamais faria isso em público. Quem dirá? Mesmo quando eu conheci a dona Michelle, não faria isso em público. Agora, o que acontece lá dentro da Alvorada, isso aí não interessa pra ninguém. Exatamente. Então, esse é o tipo que nós tínhamos de pessoas que acabavam estimulando, né? E dizendo que aquilo tinha que ser seguido em sala de aula. Ideologia de gênero. Tem um livro que eu mostrei, até que eu não consegui, com o Boni, mostrar o livro, né? Mas foi, fomos bem. Aqui é debate. O menino tem um lugar pra você botar o dedo no furinho ali e mexer com o livro. É que ele tá, né? É isso aí. Essas pessoas que tiveram 14 anos, o Haddad teve 12, mas foram 14 anos de IPT no Brasil. E agora, agora, os maiores bandidos do Brasil vêm querer vir com o Salvador da Pátria e falar em fome. Agora, um país que não investe em educação, é um país que vai ser, tá sempre escravizado por outros. Então, um país onde o povo tem uma melhor educação, melhor instrução, né? É um país que vai ver melhor. Você pode ver. A gente, cada navio de minério de ferro que manda pra fora, vem meia dúzia de laptop numa canoa. Tem que inverter isso aí. E não é fácil. Mas, senhor, nós temos um excepcional ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Ponce. Compare ele com o currículo de que os antecedentes. Não tem comparação. Compara o Paulo Guedes com os que os antecedentes. Tem algum do teu colega até, porque tá pra cadeia, pouco tempo atrás. Compare o Tarcísio, por exemplo. Compare a Teresa Cristina na agricultura. Você vê uma diferença enorme. Você pode pegar todos os ministros. Uma diferença enorme. Com os antecedentes. Porque tivermos aqui, como eu fiz uma campanha sozinho, né? Sozinho, no tocante é politicamente falando, né? Eu tive liberdade pra escolher o ministério. E não negociar ministério. Se você é uma campanha promete pra um grupo, esse ministério é teu, aquele cara vai botar lá quem? Vai fazer o quê naquele ministério? Qual a competência dele pra administrar? Até mesmo o Paulo Guedes, com todo respeito a ele, tem certas áreas da economia que ele tem que procurar alguém pra conversar. Então, agora, ele tem que ter um profundo conhecimento da sua área. Não dá certo. Se fosse indicação política, né, ou de grupos, como é que estaria a economia do Brasil com uma pandemia dessa? Meu Deus. Fomos um dos países que menos decresceu. Doutor, o tocante é economia. Ficamos aqui em quinto lugar? Em quinto segundo? Foi eleito o melhor ministro da economia, né? Os países mais avançados tiveram quedas de PIB bem maior que o Brasil. A Inglaterra caiu mais de 9%. A França caiu mais de 8%. A Itália caiu mais de 8%. A França caiu mais de 7%. A Alemanha caiu mais de 5%. O Japão caiu 4,5%. Nós caímos só 4,1%. Além de ter caído menos do que vários dos países avançados, nós conseguimos criar empregos formais. Nós não só protegemos os 68 milhões de brasileiros mais frágeis, que o auxílio emergencial protegeu, mas também nós protegemos 11 milhões de empregos formais. Nas recessões anteriores, em 2015, o PIB caiu 3,5% e nós destruímos 1,5 milhão de empregos. Em 2016, o PIB caiu 3,5% de novo, ainda no governo Dilma, e destruímos 1,4 milhão de empregos. O nosso PIB caiu 4%, caiu mais do que caiu no período da Dilma, só que nós criamos 140 mil empregos. Então, é porque nós conseguimos manter os sinais vitais da economia funcionando. E os desassistidos, que o presidente nos pediu para proteger desde o início, que eram os invisíveis, é esse pessoal que ele visita no fim de semana e vai ver a geladeira e olha lá. E o pessoal está com dificuldade justamente porque, como ele diz, é quem vende água no sinal, é quem vende o churrasquinho de gato, quem vende refrigerante na praia ou no estádio de futebol. Esse pessoal está sem capacidade de voltar ao trabalho, né? Porque justamente nós estamos nesse combate à pandemia, tem um distanciamento social e essa turma não consegue voltar. E aí é o que o presidente está dizendo. Nós precisamos ter as duas preocupações, a saúde, mas também o emprego, para as pessoas poderem se manter. Não adianta você se salva da pandemia e morrer de fome, porque não está conseguindo voltar ao trabalho. Então, a solução para isso é, primeiro, vacinação em massa. Porque com a vacinação em massa, você consegue a volta segura ao trabalho. E é o que está acontecendo. Agora, o presidente pessoalmente... E o sol, né? Sol, vitamina D. Sol, vitamina D, vacina. Vocês podem ver, né? A esquerda dando pancada em mim por ocasião de desemprego. Primeiro, quem fechou o comércio não fui eu. Eu não fechei uma rua e nunca insinuei que fecharia nada, apesar de ter poderes para isso. Mas jamais eu usarei qualquer força que o Estado tem para manter o povo em casa, jamais. Já que a esquerda critica tanto. O ano passado foi gasto 320 bilhões com o auxílio emergencial. Isso equivale mais de 10 anos do Bolsa Família. Caramba! Então, olha só o que aconteceu. É endividamento, é dinheiro que vocês vão pagar um dia. Mas foi para evitar que aproximadamente 40 milhões de pessoas, que eram invisíveis, no final das contas chegaram 68 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, passassem sem necessidade. Reativamos agora o auxílio emergencial. Baixou o valor? Baixou o valor, sim. Não temos mais. É você que pegou empréstimo em qualquer lugar. Chega uma hora que ninguém mais quer emprestar para você. E esse auxílio emergencial é endividamento. Nossa dívida interna ultrapassa 5 trilhões de reais. Isso mesmo, Paulo? Dá para você imaginar que seriam 5 trilhões de reais? Eu acho que seria todo aquele prédio lá cheio de nota de 100 dólares. Estou chutando, deve ser isso aí. Seu presidente, nosso amigo Maurício... Eu trouxe um livro sobre Covid e gostaria de lhe entregar. Se não for possível hoje, pode ser em outra ocasião. Tudo bem. Tivemos uma reunião agora com os ministros do TCU. Metade foi videoconferência, né? Eu vou pedir como a reunião foi fechada. Da minha parte, de alguns ministros ter nada demais mostrar o que aconteceu. Eu vou ligar para um ministro agora que falou uma coisa que no passado, quando havia uma reunião parecida, né? Era para tratar sobre corrupção. E nós aqui, depois de dois anos e quatro meses, zero corrupção em nosso governo. Eu falei um tempo atrás, a Lava Jato para mim não existe. Para mim? Para mim! Daí falaram que eu estava acabando com a Lava Jato. É porque não quer entender. É a deturpação o tempo todo. É a mesma coisa. Me apresente um áudio meu, um vídeo falando que ia ser uma gripezinha. Eu falei que para mim seria uma gripezinha. E agora... O Globo, o Globo mesmo divulgou agora, né? Para passar a bateria em mim. Divulgou agora, sem falar meu nome, que quem tem uma boa saúde, né? Quem dá uma caminhada, uma corrida, uma natação. Faz algum exercício. Em aproximadamente oito vezes, né? Mais chance ele tem de passar pelo vírus ou sobreviver. Sem problema. Não errei a vitamina D. Eu não errei nada. Agora, eu converso, não tenho bola de cristal, nem chuto. Eu converso com pessoas, né? Uma coisa importante até que a procuradora do trabalho do TCU, a senhora Cristina Machado, ela falou uma coisa que me surpreendeu até. Porque a gente vê que acha que não tem ninguém do nosso lado, né? Ela falou da geladeira das pessoas pobres, como estão vivendo os pobres sem emprego. É uma coisa muito triste. Então, eu a convidei ali, na minha saída, vou de moto, né? Se ela topar, ela vai de carro. Se ela for motocicleta. Então, não vai na minha garufa, se a minha esposa vai brigar ali, tá? É, não, né? Vai numa moto, se ela tiver, se ela aceitar o convite. Sem que ela não precisa, que ela já sabe disso. Pra gente... E eu não tenho filmado, né? Quero te mostrar, quero mostrar com ela, certo? Autorizar a geladeira dessas pessoas. E aqui a gente pode decidir, a gente decide no dia anterior pra onde vai. Pra gente mostrar o que tá acontecendo no Brasil. Presidente, posso lhe fazer uma pergunta? Até um pedido? Se eu puder responder, se puder atender. É... Eu tive Covid. Meu marido teve. Minha irmã, meu cunhado, meu irmão, meu sobrinho. Em momentos totalmente diferentes uns dos outros. E... Eu usei. Não estou dizendo que o kit não serve. Pode falar o nome. Porque eu... Se eu não tivesse esse outro recurso, eu teria usado. Eu já avisei há muito tempo. Gente, se eu tiver Covid. E não ficar... E não tiver legal kit pra mim. Mas eu tive... Tenho outro recurso, então eu usei. Eu usei. Homeopatia e vitamina D. Todos nós. Então, assim, eu quero pedir pro senhor, pro senhor examinar a possibilidade de... Assim como a... Tá tendo essa... Esse trabalho pra vacinar as pessoas, que eu acho que pra quem quer tá válido. Só não acho que pode ser obrigado. Mas eu acho que quem quer é válido. Tem que fazer mesmo. Mas, assim, de ter um trabalho sério pelo Ministério da Saúde, examinar essa possibilidade da vitamina D ser algo, assim, uma campanha pela vitamina D. Porque tem quem não acredite, não dá dinheiro, então não interessa. Mas, assim, eu tenho provas e muitas outras pessoas com a vitamina D. Pra muita coisa. Com toda certeza, quem frequenta a praia tem menos chance de... A praia fechada. De ter problema, né? Mas por que fecha a praia? Parece que... Já que tá na mídia, né? Não sei como... Durante a reunião já vazou uma frase dele aqui, né? Não se pode fazer política em cima de cadáveres. É... Exatamente. É verdade. Desumando, tá? Então fica aí meu pedido. Examinar isso, que eu acho que é uma coisa importante pro país, pra sociedade. Não, vamos lá. Nós já fizemos no passado a vitamina D. Nós geramos o imposto de vitamina D. Eu sei. Você tá entendendo? Quando a gente zera o imposto, divulgamos, a imprensa botou. Sem comprovação científica, a presidente zera o imposto da vitamina D. É... Sem comprovação, porque eles querem. Quer ver uma coisa? Eu não vou falar. Quando eu tenho problema de estômago, eu tomo um negócio que nenhum médico vai recomendar. Sozinho. Não vou falar o que que é. Pode ser boldo, pode ser... Eu tomo o negócio, eu pego na geladeira e... E tomo, acaba... Ah, isso é o que que é. Faz bem ver, realmente. Não é cerveja. Não é cerveja. Eu sei. Mas resolve o problema. Já tive situação assim. Já tive situação assim. Não é cerveja específica. É. Respeitamos a medicina, mas é emergência. É igual um cara que é picado de cobra, né? É. Tem que fazer alguma coisa ali, ó. Um torniquete, sucção, fazer alguma coisa ali. Não dá tempo, ó. É. Não dá tempo, ó. É questão de momento. Tá aí. Tá certo? Você pode tirar... Olha, eu passei... Teve um caso comigo impressionante. Final. Eu passei uma semana com soluço. É uma coisa... Dia e noite. 24 horas por dia. Inacreditável. Tem gente que passa um ano. E eu não sabia o que fazer. Tem uma boa equipe médica aqui. Vamos falar excelente, senão o pessoal vai ficar meio, né? Estofar o peito aí. Uma boa equipe médica aqui. Qual foi a solução de um médico? Viu a minha vida pregressa? Deixa ele tomar esse remédio. Deixa ele tomar. Seis horas depois, acabou a solução. Então, não era uma invenção, né? Algo off-label, fora da bula. O contrário. Era uma coisa dentro da bula que tinha que sair fora. Eu pensei que tinha se benzido. É. A fé tá te cura. Mas já aconteceu nessa questão. A fé cura. Isso mesmo. Eu fiz uma pergunta para os médicos aí sobre gêmeos. Idênticos. Idênticos. Um apavorado com o vírus e o outro, tranquilo, encarando como se pegar, vai ter que encarar. Uma vez o vírus pegando nos dois. Qual tem mais chance de sobreviver? O carro, o tranquilo. É, o carro, o tranquilo. O pavor mata. O medo atrai, atrai. Vai. Não, o pavor, eles me disseram, que destrói, né? Em parte, o sistema imunológico. Exato. Tá com medo o tempo todo. É o soldado na guerra com medo. Achando que ele morreu, é modo que não tem medo. É. 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 Quem segue o Dr. Lair Ribeiro Sács. É chato pra caramba, hein, baixinho? É. É a minha cara. É a minha cara aí. Só vai pegar o que interessa e jogar pra frente, é isso? O senhor, presta pra quem? Pra mim, pra você ou pro teu chefe? Pro Brasil. Muitas vezes pega alguns segundos e divulga. Presidente, dia das mães, vai ter um café com as mães? Nessa casa aqui, tem uma pessoa que manda muito, mas muito mais do que eu. Ela que despede. Como é grande farta conquistar o coração dela para fazer o café dele? Faz igual fiz, amigo. Hã? Nós queríamos tomar o café. Ela recebeu um presente. Pode ser. Mas eu sou a Kelly que presenteou vocês e mandou uma carta pra ela. Eu acho que alguma coisa eu já tenho uma chance aí. Quando eu entro ali, eu não mando nada. Hã? Mas faz um pedido. É um recruta entrando num quartel, onde quem comanda é um general. Hã? Faz um pedido. Ou brigadeiro, pra não quebrar o gado dos cadeiros nossos. Hã? A gente pede, né? Tudo bem? Vai que seja atendido. Hã? Não curta pedir. Não curta pedir, né? Tem que pedir pra quem sabe dar. Hã? Hã? Eu vou passar pra elas. Hã? E aí, como é que a gente sabe que a gente vai poder vir? Hã? 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 Tem que ter um peixe na equipe aqui. O telefone de um peixe. Hã? Então tá. Então tá. Eu quero vir. Hã? Hã? Tira uma foto aqui. Levantei 5 horas. Estudei no 5. Hã? 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 Não, Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. Lá na 4ª DC? 4ª DC. Fregapane? 5ª DC. Caramba, que memória. Pessoal, eu vou divulgar. Chegou uma pessoa que coisa rara, depois de velho, se emocionar, né? Velho, não se emociona com facilidade, né? PG, o cara me trouxe aqui, o Nardi, o terceiro. Me trouxe uma carta que eu mandei para um coronel do Exército em 1988. É bem curtinha, não? 3 quartos de lauda, tá? E foi exatamente alguns dias depois do arquivamento do meu processo no STM. Alguns idiotas dizem que eu fui expulso do Exército. Não fui expulso do Exército. Respondi ao processo, sim. E o processo foi arquivado por 9 a 4. Eu mandei essa carta para esse coronel, que teve participação no meu arquivamento, sim. Agora a carta é muito bacana. E parece que aquela carta estava prevendo o que ia acontecer no futuro. Faz as contas aí. 88? Da quanto é que dá? 32. Doze com 21, 33 anos. 33 anos. Estava guardado. E a letra é bonita. Bom português. Divulgado! Olha, para fazer coro aqui, o Paulo Guedes, um bom português. Ele fez colégio militar. Nós já está funcionando, o plano piloto, né? No colégio militar de São Paulo. Eu queria fazer em todas as capitais de estado onde não tinha um colégio militar. Nós temos, se não me engano, 14 colégios militares no Brasil. A pandemia matou a gente. Então, se normalizar as coisas, a gente faz onde que vem. PG, compromisso, a gente faz onde que vem. Colégio militar, não custa a cara. Você pode ver, quando eu estive com um grupo de empresários... Vale a pena eu ver a história. Até porque eu vou falar nome aqui. Eu estive com um grupo de empresários em São Paulo por duas vezes. E os dois momentos... Uma vez eu tenho certeza, estava o Paulo Skaff. Outro estava o Meia Nigri. Alguns outros empresários. Dei, falaram para mim. Você quer quanto para a campanha? Eu falei, eu quero depois das eleições. O Neia Nigro me entendeu, né? Por que depois das eleições? Eu quero que vocês me ajudem a fazer o colégio militar de São Paulo. Bem, está sendo feito um recurso do orçamento. Paulo Guedes, defesa, etc. Depois tem a perfumaria, né? Você vai imobiliar o colégio militar. Ele está acertado com o Paulo Skaff. Ele vai dar uma ajuda aí. Uns 20 milhões aí dos empresários. Para a gente imobiliar. Porque é de primeira no colégio militar. Que vai ser um dos maiores colégios militares do Brasil. No campo de Santana. Santana, não. Campo de Marte. Campo de Marte. E eu quero lá filhos de todos. Do pobre e do empresário que fatura bilhões por ano. Eu quero filhos de todos lá dentro. Sem exceção. Muito bem. Ok? Porque todo mundo é brasileiro. E isso é muito bom. As noções de civismo. Que a gente tem nessas escolas militares aí. Isso é uma foto, tio? Bora, tio. Obrigado. Os filhos do tio são tudo exército. Mas eu não volto com o presidente, filho. Você diz que ele tem... Muita guavira na área. Presidente. Muita guavira. Muita. Presidente, muito obrigado pela sua oportunidade. Então, apesar da idade, mas estamos juntos. Tu é garoto ainda, rapaz. Eu que estou com meia-meia, por causa de todo mundo é garoto. PG é 71, PG? 71. Olha o 71 aqui, ó. O meu é 84. 71. Eu amo 4. 84? 84. 84, mas estamos firmes aqui. Você é de infantaria ou não? De infantaria. Posso fazer uma brincadeira aqui? Pode. Canção da infantaria. Com o QI, com o QI 84, minha mãe sempre dizia, com o tamanho e inteligência, só pode ser de infantaria. Não, não é essa letra não, não é não, não é não. Isso é uma brincadeira que entre as armas a gente faz, né? Por exemplo, o artilheiro que eu sou é o pessoal chato, por exemplo. Depende da hora, depende da hora, depende da hora. 79, estava servindo em Newark essa foto, essa foto. Estava em Newark, servindo em Newark. Newark, Newark. É o mundo que está do Brasil, que tem em todos os lugares. Vai, vai. Newark também é a cultura. Junta mais para sair o palco. Fui para ficar um ano e meio, que é o mínimo, mas acabei ficando três anos em Newark. Lívia, encosta ali. Obrigada, obrigada. Só foi? Sucesso sempre, viu? Outra vez eu venho aqui, aí eu falei para o meu quadrinho, que alguém falou que você é minha filhada, aí eu falei, não, nem falei. Aí agora eu vou falar para o Felipe Belmonte, um admirador grande teu, eu também. Posso te guardar, só? Não sou nada. Obrigado, né? Até pra cima. Bom dia, bom dia.